oi tudo bem que você quer ver o intestino vamos perguntar para o vovô jorge explicar o que você vai perguntar você quer saber da comida então fala para o vovô jorge que a gente comprou uma revista e cá mostra qual é a revista filho que a revista que é essa filha a você quer ver o intestino vamos abrir essa revista não sei vamos ver ele quem o vovô jorge não a gente não sabe a gente está fazendo um videozinho pra ele né a gente está fazendo um videozinho porque a gente está filmando a gente a gente foi e vovô jorge a gente foi numa banca e compramos uma revista chamada guia minha saúde aí como ele é minha saúde essa revista chama guia minha saúde a gente queria uma revista que tivesse a figura de um intestino para poder explicar para o arthur como o intestino funciona e aí filho e aí eu e você be esse carro amarelo que você ganhou anta e você quer saber como funciona o intestino também sim entendi olha só olha tem um milho aqui aqui ó e não é papai tá filmando aqui ó você tá de tênis ainda filho então vamos tirar o tênis vamos ver cadê o intestino então acho que o intestino tá mais para cá ó filho vamos procurar a gente procurar o intestino e cadê o estômago é né o que não sabe tirar você sabe filho você já tirou a vida real olha pronto adivinha e esse intestino filho a a barriga filha porque essa barriga também mas aqui ó olha o estômago aqui ó olha o estômago aqui ó a comida vem desce pelo esófago e chega aqui no estômago aí ele vem ele passa por tudo isso daqui tá vendo intestino então sem filho eu não sei o que a pessoa a dor que ela tem e e aí e aí é o intestino é vermelho e não testemunha assim filho eu não sei qual é a coloração do intestino para ser bem sincero isso daí é uma coisa que a gente precisa perguntar para o seu avô pergunta para o vovô qual é a cor do intestino não pergunta para o vovô fala assim vovô fala pode falar Vovô, qual é a cor do intestino? Olha, qual é a cor do intestino? Eu vou mandar esse vídeo lá para o vovô. E aí o vovô te responde. Qual é a outra dúvida que você tem do intestino, filho? Não sei. Tem alguma outra dúvida? Que tal a gente saber qual o tamanho do intestino? Será que o intestino é grande? Grandão. Ele é grandão? Porque olha, tá vendo que tem tudo isso? Tem tudo isso de curva no intestino? Muito legal, né? Então é grande, né? É, quanto que ele tem de... De comprimento, né, filho? Deu com o quê? Isso daí é uma... É um... DNA. Tem um ali. É. Tem um intestino. Por que a pessoa cuida muito da barriga? Porque ela está com alguma dor. Depois a gente vai ver qual é a dor que a pessoa está sentindo. Então tem uma dúvida que vai abrir a barriga dela. Ela vai ter que abrir a barriga para descobrir. Qual que é? A gente precisa entrar dentro da barriga dessa pessoa. Ah, precisa abrir dentro... Precisa entrar na barriga da pessoa? Para quê que a gente precisa entrar na barriga? Para ver o que está acontecendo com a dor. Hum, para ver onde está a dor. Sabia que isso o vovô Jorge também faz? Por quê? É, o vovô Jorge entra na barriga e sara onde a dor da pessoa está. Olha, que legal. Isso aqui são algumas receitas que... Gluten free. Mas o que você queria ver estava ali. Então, essa revista... Se você tem dúvidas sobre o intestino... O intestino está neste lugar. E onde está aqui? Então, ali o esôfago... Aqui? É mais para cima... Onde que é a boca? A boca fica aqui em cima. Só que a boca não está aparecendo na nossa figura. Nem. Desce, 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 desce. O que que desce? A comida! A comida? E aí ela vai fazer... O que que acontece no estômago, filho? Ela gira. Ela gira, isso. Sim. Passa para o intestino. E aí aqui ela é misturada com alguns ácidos. Né? Olha o que acontece. Passa para o intestino. O que que acontece no intestino, filho? Eu não sei. Ah! Isso! E aí o intestino vai retendo os nutrientes, né? É. Uhum. Isso aí. Manda um beijo aqui para o vovô que o papai vai desligar aqui. Esse vídeo. Fala assim, um beijo! Um beijo!